Olá, este é o Reconquista no Minuto. Testes do satélite infante começaram em Castelo Branco, eu também destaque esta semana no Reconquista. Damos a conhecer mais um passo deste projeto de satélite português, o primeiro integralmente concebido em Portugal. Um jornal onde falamos também de antiguidade e de um caminho com cerca de 300 anos que com a seca do rio Tejo veio à tona e que está a ser inventariado por uma associação do Resmanhal. Um jornal onde é também notícia essa posição da plataforma da barragem de Santa Agna Marateca que está contra o regadio já anunciado e que vai ter aquela barragem como uma das estruturas. Nesta edição também falar do Valdo Romeiro, o estádio que está a 100 grados 27 anos depois, recordamos a origem desta mesma situação e no futebol é notícia o Oleiros onde Nathan Costa deixou cargo de treinador. Obrigado. Obrigado.